Música A gente vai engravidando a vida e vai nascendo um filho, vai tudo grande, se manda, já não é mais teu mais, vai pra boca dos outros, já começa a cantar e some, aí tu tem que fazer outro de novo, e a vida só vem engravidando a vida, toda hora, toda hora, ela tá sempre de barriga cheia. Música 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 Que ofício e que vida difícil de entender A minha raça é o produto da canha e da cachaça Café, ouro, velho e alcobaça É uma rosa acabando de nascer A minha terra é um mosaico de pedra portuguesa Pintada de sangue com certeza Em volta do mangue pra se ver A minha casa é uma cabana de palmeiras Que dá palha pra esteira Onde eu durmo pra esquecer Vai! Ei, ofício e que vida difícil de entender 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 Joga a moeda e vê Qual a sorte que vai dar Se o destino é muito forte A moeda é um corte que dá pra morrer Pois se a vida é meia morte A morte só vem pra quem viver O que é que o Romildo é? O Romildo é mais música, né? Mais samba, forró, coco, jongo O que é, eu procurava fazer da melhor forma possível, né? Agradar o povo, agradar o público Eu sou escravo da música Adoro a música Onde, como eu estive conversando uma vez com o Dilara Onde o meu pai Uma pessoa que viveu muito dentro da música Um grande diretor de harmonia Tocava A maior vontade que eu tinha era De ingressar naquela lá dos compositores da Portela Aí Um dia tava noca Ele pessoal, né? Mauro Duarte Jair do Cavaquinho Tinha vizinho ali do Cavaco Catone Lúcio Bombeiro Anésio Falecido Candeia Volte Rosa Paulinho da Viola Então todo domingo eles faziam uma Uma brincadeira na quadra, né? Volte Rosa falou Olha Aproveita e manda a tua grossa aí Mas eu só via só Só bamba Eu ficava meio Vocês não agrada Eles vão me expulsar Eu tô afim de entrar na ala Canta aí, rapaz Canta aí Aí eu cheguei Aí fiquei olhando O Jorge do violão O senhor Jorge conhece? Osmar do Cavalho Só tinha Só tinha até, como diz assim Nos trics Só tinha tranchando Aí eu Por lá fora Também um Uma brindeira Faz igual o Luiz do Cavalho Também um jereco treco Aí voltei Me apresentaram o Candeia Candeia ficou me olhando assim Aí foi quando eu mandei Aquele samba Não Não vou mudar de opinião Eu não Não quero Obedecer Meu coração Meu coração Não quis aceitar Nem compreender Foi melhor nos separar Separar Não quis aceitar Nem compreender Foi melhor nos separar Eu não Não quis aceitar Não quis aceitar Não quis aceitar Ai Porque eles tinham aquele problema de estagiário. Isso não era sério, naquele tempo eu não gostava de ser nada sério. Negócio em dia que tu tenta dar os compositores... Negócio em dia que tu tenta dar os compositores, hoje em dia tu é mole. Chega lá, tu dá um troco e entra na ala. Antigamente não. Aí, tinha que fazer teste. Não era assim não. Aí, eu ficava naquele problema de cláusula cesta, né? Adiantei esse problema, cláusula cesta. Cáusula cesta. Cáusula cesta. Estágio. Faz parte do estatuto da escola. Aí, eu passei a ser credenciado. Eu passei a ser credenciado na ala dos compositores, mole. Então, o capitão de informação, ó. Tua carteira já tá pronta. Tua carteira já tá pronta. Mas aí, quando eu fui procurar minha carteira, a carteira sumiu. Procura dali, procura daqui, procura dali. Aí, o Volta de Rosa falou, ó. Não fica nervoso, não. Não fica. Fica calmo que tua carteira vai aparecer. Digo, não é muito pela minha carteira. Pela minha fotografia, que tá chegando a parar numa macumba aí. Com a boca de sapo. É, pô. Os caras botaram na boca do sapo aí, posturaram e... Quando o Caninha telefonou. Não, a carteira dele tá aqui. Eu já achei a carteira dele. Aí, foi quando eu passei a pertencer a ala dos compositores da Porterna. Pô, cara, esse negócio é só mais de rede. Vamos fazer. Aí, não sei se vocês se lembram, aquele era... Vou empinar meu papagaio. Vou jogar o meu pião. Vou ver chuva prateada. Disseram estrelas no chão. E a morena mais bonita vai me dar seu coração. Quero chegar lá hoje, no romper da aurora. Adeus, adeus, eu já vou embora. Aí, eu entrei com o Carlito de novo. Aí, tiramos em segundo lugar. Quando foi no outono seguinte, segundo lugar. Outono seguinte, segundo lugar. E eu virei... Engraçado que eu sou vascaíno, eu sou fluminense. Eu não sou vascaíno. Eu sou fluminense. Só segundo, 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 segundo. Fiquei mais chateado que eu fui cortar num dia. Sem saber... Sem saber, é quem chama... Meu Brasil brasileiro. Vai meu parco de ilusão. Vai navegando nesse marco de tradição. Brasil, meu mulato. E olhos verdes. Balança rede no meu coração. A festa é boa e tem viola de fita. A morena mais bonita. Vai dançar no boi bomba. Banho de cheiro vai trazer felicidade. Envolvendo a cidade. Envolvendo a cidade. No perfume do Pará. Anarie, meu bem. Anarie. Nos salões de aleluia só vai dar eu e você. Anarie. Anarie, meu bem. Anarie. Nos salões de aleluia só vai dar eu e você. Eu nem esperava. Olha lá. Romildo. Foi cortado. Eu falei. Eu fui cortado. Como? Como é que eu fui cortar que eu não sei de nada? Eu aí fiquei invocado e falei. Da rua mesmo. Eu fui embora. Deus corte. A Nézio falou com o Adilson. Adilson. Tem um garotão aí. Tem umas músicas boas aí. Deixa ele fazer uma apresentação aí. Aí Adilson falou. Não. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tava assim meio escondido. Chega aqui. Aí a Nézio me apresentou. A ele. Então dali. Eu senti muita confiança nele assim. Achei ele uma pessoa muito... Gente muito fina. Se preocupa muito com a... Com a massa. Com a... Com a música. Então ele falou. Então... Fica aí. Então lá tinha uma... Tinha um palco. Tinha plateia. Tinha tudo. Né. É tipo um mini palco. Cabia mais ou menos que umas... Cinquenta, quarenta pessoas. Né. Então. Aí o nervoso. Nunca tinha subido ali no palco. E o palco era pequenininho. É onde ele ficava. Ele apresentava com aquele ganzazinho dele na mão. Que aquilo ele nunca deixou. Que ele acho que era tão amuleto. Então. A deozão fez assim. Canta aí. Aí o conjunto. Carlinho do Carvalho. Aí foi quando eu levantei. É água no mar. É água no mar. É maré cheia. Oi. Mareia. Oi. Mareia. É água no mar. É maré. É maré cheia. Oi. Mareia. Oi. Mareia. Oi. Mareia. 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 águas de Iemanjá, o mestre valente vagueia, olhando pra areia sem poder chegar, adeus amor, adeus, meu amor não me espera, porque já vou me embora pro reino que esconde os tesouros da minha senhora, desfia colares e cuchas, pra vida passar e deixa de olhar pros veleiros, adeus, meu amor, eu não vou mais voltar, foi Iberamar, foi Iberamar quem chamou, foi Iberamar, foi Iberamar, foi Iberamar, foi Iberamar, foi Iberamar, é água no mar, É água no mar, é maré cheia hoje, marea hoje, marea é água no mar, é água no mar, é maré cheia hoje, marea hoje, marea é água no mar. Aí, Adesão, eu só podia cantar uma música. Adesão me olhou assim, vem cá, olha rapaziada, uma palma para o Romildo, está chegando agora, aquele jeito do Adesão mesmo, eu gosto dele, que aquele ele inventa, ele tem mil palavras em um segundo. Aí, uma palma para o Romildo, ele está chegando agora no pedaço, já chegou pesado, aquele jeito do Adesão. Chegou, abre o olho, o aparelho, que o cara chegou pesado, chegou mandando braço. Aí, estava em Turino, Turino estava no palco, né? Aí, vem cá, tem mais alguma coisa para tu mandar? Eu digo, é, tu me dá uma oportunidade, manda aí, manda aí. A segunda, né? É. Aí, ele, eu lembrei daquela música. Birimbau batia, cabaça gemia, moeda corria, eu queria pular, haha, eu queria pular, haha. Escrevi o meu nome no fio de arame, quem quer que me chame vai ter que gritar, Ê, camarada, Ê, camarada. Ê, fuso, ê, parede de barro não vai me prender, Ê, fuso, ê, parede de barro não vai me prender, Ê, fuso, ê, parede de barro não vai me prender. Ê, fuso, ê, fuso, ê, parede de barro não vai me prender, Maria Macamba perdeu outra samba no Cateretê, Sambô noite e dia que até parecia que ia morrer. Nasceu no quilomba, aprendeu levar tombo no Cangerê, Fui de cesta no lombo com água e pitombo trocar por Dendê, fuso, ê, fuso, ê, fuso, ê, parede de barro não vai me prender. E fuso, ê, fuso, ê, parede de barro não vai me prender, Fuso, ê, fuso, ê, parede de barro não vai me prender. Tinha um pé de coqueiro cobrindo terreiro de onde eu nasci, Mas vi que o coco era o que valia tão pouco para se subir, Mas eu com taco de toco, tocava no coco pro coco cair E pegava no coco, quebrava com soco, sem repetir fuzuê Ei fuzuê, parede de barro não vai me prender Ei fuzuê, parede de barro não vai me prender Birimbao batia, cabaça gemia, moeda curvia, eu queria pular Escrevi o meu nome no fio de arame, quem quer que me chame vai ter que gritar Ei camarada, ei camarada, ei camarada, ei camarada Aí, adeusão, olha aí rapaziada Romildo, tem mais alguma coisa aí? Aí, rapaziada, aí eu olhei pra paleteir assim, tá Mas eu já conhecia assim, né, por causa de escola Parecido Geraldo Babão, grande poeta Geraldo, Mário Pereira, aquele Não é, não ganhou de quem me fez com a minha negra Aquela música do carnaval que fez muito sucesso Marinho da muda Aí, só tinha aquela rapaziada na plateira Eu já tava vendo, nem eu coçando o nariz Porque naquela época, cada um queria mandar só a grossa Cada um queria mandar só a bagagem Aí eu falei assim, pô, esse moleque veio O moleque veio mandado Aí, adeusão, manda só um, rapaziada Palma pro Romildo Aí, eu tô injetando, né, pai Tô metendo agulha e soro e tudo Aí, ele falou, canta aí, ô Iansan, cadê o gom? Foi pro marco, mas Iansan, cadê o gom? Aí, ele, homem, você tá com quem? Eu digo, tô com o tênis Chega pra cá, Toninho Meu parceiro, né, isso Lama pro palco Aí, vem cá, vamos tomar um chá de macaco aí Então, tinha um pessoal que vinha de Paracambi Que era parente do João Donato Eu tenho até uma música com o João Donato Eu sei que, fim de Deus, nunca mais também a vi Então, aí, esse pessoal de Paracambi Eles sempre traziam Paca Era Paca assada O programa do Adeusão era o maior barato Era o mais descontraído do mundo Lá, nego, tomar chá de macaco Foi aí que eu ouvi que ele falava Ai, vai tomar um chá de macaco mais leve Então, assim, debaixo dos dois Era pra rapaziada, pros partideiros, pessoal Os compositoros, né Aí, nego abaixava assim Dava aquela lambedeira Aí, numa batida de gine-papo Ele gostava muito de bater de gine-papo Aquilo esquenta, que eu vou te contar Aí, eu sondei a Daniel Suá Aí, mandei Iansã, cadê o gum? Foi pro mar Mas Iansã, cadê o gum? Foi pro mar Iansã, cadê o gum? Foi pro mar Mas Iansã, cadê o gum? Foi pro mar Iansã, cadê o gum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, Yansan penteia os seus cabelos macios Quando a luz da lua cheia, clareia as águas do rio Ogum sonhava com a filha de Nanã Que pensava que as estrelas eram os olhos de Yansan Mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, na terra dos orixás O amor se dividia Entre um Deus que era de paz E outro Deus que combatia Como a luta só termina Quando existe um vencedor Yansan virou rainha Da coroa de Xangô Mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Yansan, cadê Ogum? Foi pro mar Aí, até os pomos festejos, tê vê? Era até revoado Revoado, só tô faltando meus curiosos aqui, pô Porque de vez em quando eu levanto, gravando a questão Tudo fazendo fundo musical, flauta Aí quando terminou o programa Aí eu ajudei ele carregar os discos lá Aquele monte de discos lá Ele falou, ó O que você tá fazendo terça-feira? Seu a sexta-feira, eu falei Nada, você trabalha? Eu sou reformado da Maria Então faz o seguinte Três horas da tarde aqui, né Na Aldeão Aí eu digo, onde é Aldeão? Aí me deu o endereço, Rio Branco Era da Rio Branco, que eu fiz São Borges, né Sexta andar Aí eu, três horas lá Eu digo, não, Taragal Cheguei lá meio dia Cheguei lá meio dia, cara Pra não perder E aí eu ia de trem, trem pode dar um azar De ficar empancado por aí, variar Eu saí de cá logo cedo Não, passarinho que é a quarta da tarde Passarinho que é a quarta da tarde Comer fruta verde Eu não, vou acordar cedo pra comer fruta madura Ficou logo cedo Cheguei lá e Com a fome do cara E aí eu digo, como é que eu vou comer? Aí encontrei o Paulo e o Rezende também Que hoje em dia é o meu parceiro também Nós temos música, temos uns quatro, cinco sucessos juntos Aí eu digo, a salvação vai ser o Paulinho e o Rezende Quando eu vou em cima do Paulinho e o Rezende O Paulo e o Rezende é igual o Coco também Ele e o Totonho Eu digo, eu tenho que arrumar um troca aí Pô, e o pafão me educarão Aí quando foi, mais ou menos umas duas e pouca Aí eu conheci o maestro Nelsinho Grande maestro Nelsinho, coroazinho, cabelo Aí eu digo, aí o meu, aí o Nelsinho Falou assim Aí me chamou, né O Nelsinho também trabalhava com a, com a Clara Aí você que arrumiu, faleceu Aí vamos subir Falei, pô maestro Será que isso não vai ficar bom se não? Mas eu posso até amanhã ou depois Ainda não, não sei Marcamos três anos, eu cheguei aqui Ou você chegou aqui? Eu disse, chega desde meio dia aí Aí ele me deu um troca Aí chegou a Deusão Aí não, ele falou, vamos subir embora Lá tinha uma salazinha Ficava maestro, ficava, os músculos Fiquei ali Vou com uma xilva clara Uma outra sala Falei, ó, vem cá, Romeu Aí eu fui O LP já tava Já tava completo Só faltava uma música Depois que eu soube, né Só faltava uma música Aí ele falou, vem cá Vamos pro estúdio Aí Clara já sabia a música Aquilo eu falei Pô, da gravação do Do programa Aí ele botava meio fora Era meio verde Eu sabia o que era a gravação Mas não Aí a Clara Falei, vem cá, Romeu Tu é da onde? Falei, sou de Recife Todo Caboclo do Norte Bate de Zabumba e Gansá Aí digo, logo onde que ia botar No Gansá Aí destruí, né Aí o Gennaro hoje em dia Bate até Gansá e Guamina E o Gennaro bateu assim Mas não dava aqueles Aquelas Cascavel Aí dava um de Cascavel Agora quando vai botar a voz Tal dia Você vem aqui, Romeu do Governo Aí fui lá Para botar a voz Aí botei o Pandeiro Botei o Gansá e botei o Pandeiro Aí terminou a gravação Aí quando o disco saiu Aí saiu com aquela música Raiou Esplandeceu e iluminou Na boca do meu A ponta se abriu E a minha tocava Ficava assim Aí não sei o que foi O pitário Quando foi seis horas da manhã Eu tô chutando aquilo É água no mar É maré cheio Aí eu pum Na rádio Tupi Na rádio Tupi Quando foi Aí eu de brincadeira Fiquei Fiquei empolgado Já tinha gravado Mas E assim De tocar Né Ele pra mim Foi uma surpresa Foi um susto Foi tudo de bom O que aconteceu Eu ficava até Sem comer Aí Eu botava pra Globo Pum Tava pra Tamuio Pim Aí começou Pum Pá Pum 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 Depois veio Depois veio Depois veio Senhora das Caneias Depois veio Moeda E aí eu vim Aí no final Parecia até que ela Da dina que ela ia morrer Foi o único Que ela gravou Duas músicas minhas Foi Menino Velho E Vapor de São Francisco É Ei 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 Menino Velho Quem te disse que eu não vou Joga a blusa e capoeira Pra prender o meu amor Ei Menino Velho Quem te disse que eu não vou Joga a blusa e capoeira Pra prender o meu amor Na Eurel meu mano Era meu mano Mas eu Meu mano alugou uma casa Nem ele pagava E nem eu Por sentimento Preguiça O dono montou no jumento Foi direto pra polícia Reclamar seu pagamento Era um cabo e um soldado A força do destacamento Era meu mano Mas eu Dando pernada no vento No vapor de São Francisco Ela disse que eu não vou mais Eu vou No vapor de São Francisco O mar é dolente O vento é arisco No vapor de São Francisco No meio do medo Nem tremendo em pisco No vapor de São Francisco A vida da gente Parece um labisco No vapor de São Francisco Ela disse que eu não vou mais Eu vou No vapor de São Francisco Ela disse que eu não vou mais Eu vou No vapor de São Francisco Vou no meio da corrente Escapando do perigo Meu destino Está na frente No lugar onde eu fico Não tenho medo da chuva Que já terminou Tanta viagem Minha mãe Correu viúva Depois que me deu Sua coragem Ela disse que eu não vou mais Eu vou No vapor de São Francisco Ela disse que eu não vou mais Eu vou No vapor de São Francisco Ela disse que eu não vou mais Eu vou No vapor de São Francisco Quando a lua vem surgindo Pra enfeitar a solidão O vapor já vai partindo Sem levar meu coração Não tenho medo da chuva Que já terminou Tanta viagem Minha mãe Morreu viúva Depois que me deu Sua coragem Ela disse que eu não vou mais Eu vou O vapor de São Francisco Ela disse que eu não vou mais Eu vou No vapor de São Francisco Ela disse que eu não vou mais Eu vou No vapor de São Francisco Ela disse que eu não vou mais Eu vou No vapor de São Francisco Quem não sofre não é poeta Quem não sofre não sabe fazer samba, não sabe fazer música O sofrimento Faz muito, faz muito Faz muito parte de mim assim Casar perfeito não dá samba Casar perfeito não dá samba Não dá samba Tem que estar brigando De vez em quando saem uns catiripapos É aquele sofrimento Pesado É um sofrimento mais leve, mais maleável Sofrimento que você Encontrar com o Evandro Vamos sentar ali Vamos tomar cerveja Vamos fazer um samba Dá um começo aí Aí como a gente já fez assim Eu e o Evandro mesmo Um pedaço que ele passou aí Um pedaço ruim Aí assim Por causa de namorado Aí fizemos um samba Não pode falar aqui não Aí nós fizemos não Mas não aqui não É um problema assim De sofrimento satisfatório Sofrimento satisfatório Satisfatório Que existe sofrimento satisfatório Você sabe o que está passando por aqui Mas diz assim Não tem nada não Que vou dar a volta por cima Porque eu já passei por muitas coisas Entendeu E hoje em dia eu me recordo Quer dizer Então eu não tive a que me apegar Não tinha que me apegar Então eu me apeguei na música Foi a maneira que eu achei Pra não guardar O pranto que eu não chorei O meu cantar Foi a maneira que eu achei Pra não guardar O pranto que eu não chorei Quando a madrugada principia Minha tristeza rodia Passeia no meu olhar Lararaiá E a ilusão Deixa meu peito Saia em sinal de respeito Para o meu pranto chegar Meu coração Não tem casa e nem destino Feito um sonho de menino Nem mania de voar E nas desilusões Nas aventuras Vai colhendo as amarguras Para enfeitar o meu cantar O meu cantar Foi a maneira que eu achei Pra não guardar O pranto que eu não chorei O meu cantar Foi a maneira que eu achei Pra não guardar O pranto que eu não chorei Lararará Ai, o meu desgosto é tão profundo Não há lágrimas no mundo Que possa me consolar Lararará Vivo dividindo a minha mesa Com a sobra da tristeza Que não quer se levantar Sou um rio cedo E o meu caminho Só tem marca dos espelhos Que o verão deixou ficar E o vento triste do outono Espalhou meu abandono Desfolhando o meu cantar O meu cantar Foi a maneira que eu achei Pra não guardar O pranto que eu não chorei O meu cantar Foi a maneira que eu achei Pra não guardar O pranto que eu não chorei O meu cantar O meu cantar Foi a maneira que eu achei Pra não guardar O pranto que eu não chorei Os telespectadores vão me ver Pela rua, por aí, tudo Se lendo sempre de mim Nunca se esqueça de mim Não se esqueça de um velho poetinha Que é uma na rua São Salvador 70 casa 5 E aquela mensagem pessoal Tudo de Mesquita É de Sanchô O Aderson Newton O Evandro Quer dizer, todos aqueles, né Que gosta de escrever O Roxinho O Pinga O Paulão Aquele Que são parceiros também, né O Pedrinho Lins Ao Sérgio também Sérgio Fonseca Ao Roque Ah, se esquecer do Roque, Roque O meu parceiro também Roque é parceiro também Nós temos um forró aí E pra todo o povo, né De Mesquita E por onde passar Essa, esse TV Machambuco TV, né Eu espero que todo mundo Sempre se lembre de mim E eu mando aquele beijão Aquele abração Pra todo o povo Pra todo o povo brasileiro E eu espero que tudo fique em paz Na paz de Deus Axé Axé Muito Axé Quem tiver saudade E quiser me ver Vai na piedade Ao anoitecer Salve a Bahia Quem tiver saudade E quiser me ver Vai na piedade Ao anoitecer Bora Quem tiver saudade E quiser me ver Vai na piedade E quiser me ver Ao anoitecer Eu sou lá de Angola Meu nome é Batuque Com a minha viola Eu não quero Trutuque Trutuque Eu sou lá de Angola Meu nome é Batuque Com a minha viola Eu não quero Trutuque Nos borons cativo De tanto navio Passei sem motivo Febre, fome e frio Mas mantive acesa A luz das tradições Com a minha tristeza Arrebentei Brilhões Vim batendo palma Vim batendo pé Libertei a alma Preso a mim E a fé Me livrei do trauma De ser vagabundo Palma contra palma Dando volta ao mundo De onde vem marujo Vem da gola Esse cara Mujo Vem na Marola Hoje Se me prender Eu fujo Da gaiola E se fugir É sujo O negro Que Não bola E onde vem marujo Vem da gola Esse cara Mujo Vem na Marola Hoje Se me prender Eu fujo Da gaiola E se fugir É sujo O negro Que Não bola Quem tiver saudade E quiser me ver Vai na piedade Ao anoitecer Quem tiver saudade E quiser me ver Vai na piedade Ao anoitecer Quem tiver saudade E quiser me ver Vai na piedade Ao anoitecer Quem tiver saudade, quem quiser me ver, vá na piedade ao anoitecer. Se inscreva no canal.